É Creu, é Creu, é Creu nelas, é a dança do Creu, a dança do Creu, a dança do Creu tem que ter disposição Música 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 Senhor! 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 A gente está sem ingresso. Não tem ingresso? Não tem ingresso. Os caras cobram 80 pão no ingresso, coisa que eu vi na live. 20 reais, pô. Não pode, isso aí não pode, isso aí não pode. Cada dois Estados Unidos está com um torcedor, isso não existe. No Brasil não funciona nunca, não funciona nunca. No Brasil não funciona nunca. Ae, ae! Quanto é que eu trabalhei na minha? É 70, senhor. Não, é, senhor. É 70, senhor. É 70, senhor. Quanto você quiser. Quanto você quiser. Quer confirmar? Confirma aqui pra mim. Então pode ir lá, senhor. Eu tomo aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ae, senhor, secador! Lambi, o alimento, o alimento do amor, o amor, é o campeão do campeão, o amor, é o que jogou, o amor, é o que jogou. Pinto! Pinto do Corinthians! Música 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 Música